O que nós vamos passar agora, nesses próximos 30 minutos, é um conjunto de informações exatamente que fala sobre isso. E no ano de 2013, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho, acho que bastante importante, já que nós conseguimos ser, no mercado brasileiro, a primeira empresa que trabalhou de forma integrada. Esse processo, que foi um processo iniciado em 2010, o próximo slide vai apresentar isso para vocês, esse processo que se iniciou com a aquisição da Vivo, processo que foi iniciado em 2010. Em meados de 2011, nós conseguimos colocar todas as ações de todos os acionistas, os acionistas majoritários, os acionistas minoritários, debaixo da Telefônica Brasil. Fizemos essa operação com muito respeito aos minoritários, utilizando a regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários. E, a partir de abril de 2011, essa concretização aconteceu com a Assembleia Geral de junho de 2011. Nós tivemos uma única ação, um único conjunto de acionistas listados, com essas ações listadas em diversas bolsas de valores do mundo. Acho que foi uma operação importante, uma decisão muito sábia do grupo. E continuamos trabalhando. Em 2011, nós tivemos uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que foi a Lei do Serviço de Acesso Condicionado. E essa lei permitiu que, ao longo do ano de 2012, nós tivéssemos uma nova etapa para desenvolver. E, em meados de 2013, e aí eu faço referência à importância para o Grupo Telefônica no Brasil, da mesma forma como foi importante ter vencido a Copa das Confederações, nós conseguimos concluir essa operação de integração da personalidade jurídica do Grupo Telefônica. Então, hoje, a partir de julho de 2013, o Grupo Telefônica no Brasil tem uma única personalidade jurídica, um único CNPJ, exceto naquilo que se referencia com as impossibilidades estabelecidas pela lei. Vocês sabem que os serviços de valor adicionado não podem ser prestados por empresas de telecomunicação no Brasil. Então, hoje a estrutura fiscal, a estrutura societária do Grupo Telefônica é extremamente simples. Nós temos uma empresa telefônica Brasil, que tem todas as operações de telecomunicações e uma subsidiária telefônica data, onde essa empresa presta o serviço de valor adicionado, como falava anteriormente. Essa integração, ela foi feita não só, e o próximo slide vai apresentar isso para vocês, não só na área societária, mas foram processos operacionais que foram desenvolvidos com atividades bastante complexas, que falam sobre processos, rotinas. E é importante compartilhar com vocês que nós conseguimos unificar o nosso SAP. Essa não é uma atividade fácil, acho que a maioria das empresas que já trabalhou nesse campo sabe da dificuldade. E conseguimos, sem nenhum tipo de impacto para o mercado, não deixamos de fazer pagamentos a fornecedores, não deixamos de cumprir com as nossas obrigações. E tudo isso foi fruto de um trabalho muito bem coordenado na área de sistemas, mas que envolveu todas as áreas da empresa e que, para a felicidade nossa, acabou sendo concluído com bastante êxito. Outras atividades de integração operacional foram desenvolvidas ao longo do tempo e essa integração operacional também foi sucedida por ações de caráter comercial. Nós fizemos, no ano passado, em abril do ano passado, a integração de marca, fizemos uma simplificação muito grande de toda a nossa linha de produtos, estabelecemos o nosso programa de fidelidade, o Vivo Valoriza. Ou seja, nesse período, nós não só tratamos de uma integração societária e operacional, mas tratamos também de uma integração comercial. E o próximo slide vai falar sobre algo que é extremamente importante para uma empresa do tamanho da Telefônica. Nós tínhamos diversos sites espalhados pela cidade de São Paulo, conseguimos concentrar todas as nossas atividades com cerca de 5 mil pessoas no novo edifício da Eco Berrine, reduzimos o número de sites, de 10 sites para 4 sites, infelizmente os nossos 14 mil empregados na cidade de São Paulo não podem ocupar um único prédio, mas já conseguimos um nível de eficiência importante utilizando o prédio da Eco Berrine, que é um edifício sustentável e que permitiu, sem dúvida nenhuma, um aumento muito grande da eficiência da empresa. E tudo isso fruto desse processo de integração que eu comentava para vocês. E como é que isso foi visto pelo mercado? O mercado, eu acho que reconheceu todo esse esforço, todo esse trabalho que nós desenvolvemos ao longo dos últimos três anos e, ainda que nós tivéssemos índices, como o caso do Ibovespa, navegando numa faixa que não era exatamente o que provavelmente todos os investidores desejavam, a Telefônica Brasil não decepcionou o mercado. Se nós considerarmos a valorização da empresa em períodos equivalentes, tanto das ações preferenciais quanto das ações ordinárias, o rendimento que nós tivemos, a valorização da empresa e também o rendimento, que aparece no quadro à esquerda, considerando aí os dividendos distribuídos e a valorização das ações, nós tivemos esse reconhecimento pelas cotações das nossas ações. E, mais recentemente, tivemos a oportunidade de voltar ao índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. Quando nós fizemos, iniciamos o processo de fusão, essa foi uma preocupação que nós tivemos de estar alinhados, já que a Telefônica estava no índice de sustentabilidade da Aljones, nós saímos do ISE e voltamos agora com o alinhamento feito. Bom, isso dá uma ideia do que foi feito dentro do processo de integração. Mas se nós avançarmos um pouquinho mais, o próximo slide vai falar sobre isso, nós procuramos trabalhar, por favor, próximo slide, com algumas coisas que já tivemos oportunidade de compartilhar com vocês. E aí, eu estou usando essas figuras futebolísticas e nós vamos depois, no final, entender por que nós estamos usando essas figuras futebolísticas. E o nosso estilo de jogo é ter uma maneira de trabalhar, que a gente chama de princípios básicos de gestão, onde, obviamente, a gente se apoia fortemente nas pessoas, mas que procuramos valorizar muito as questões relacionadas à qualidade e à inovação. E quando a gente fala de qualidade, próximo slide, é bom que a gente fale de qualidade usando diversas dimensões. E aí a gente fala da área de redes, da área de sistemas e também dos clientes com esse foco de qualidade. Quando a gente fala de rede, especificamente, acho que são alguns números que seria interessante compartilhar com vocês. É uma empresa que está investindo há muitos anos já em ser a solução para o mercado brasileiro, para acesso a redes de dados. Temos mais de 3.100 municipalidades atendidas com redes de terceira geração, localidades muito pequenas. E isso se encontra dentro da visão estratégica de que nós temos que estar presente em todos os municípios. A gente sempre costuma dizer, nas cidades grandes, todas as empresas estão. Nas cidades médias, algumas empresas estão. Nas cidades pequenas, está vivo. E eu acho que isso deve servir, antes de ser qualquer desejo de elogio, deve ser mais um incentivo também para que todos os outros operadores também lá estejam. E isso está acontecendo também na rede de quarta geração. No dia de hoje, nós temos 65 localidades, 65 municipalidades já conectadas à rede de quarta geração. Bom a gente não esquecer que, segundo o contrato que assinamos com o regulador brasileiro, seriam apenas seis localidades que deveriam estar atendidas. E até o final deste mês, teremos mais cinco municipalidades ligadas. Concluindo, em final de outubro, 70 municipalidades conectadas com a rede de quarta geração. Até o final do mês, entra Cabedelo, na Paraíba, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Gravatá, em Pernambuco, Vila Velha, no Espírito Santo e Aquiraz, no Ceará. Para aqueles que conhecem o Beach Park em Fortaleza, vão saber que nós estamos chegando lá em Aquiraz. E, no caso da fibra ótica, a telefônica tem uma rede bastante bem posicionada. Temos quase um milhão e meio de casas passadas em diversas cidades do estado de São Paulo. Não só na capital, nem na grande São Paulo, mas também no interior, no litoral, do Vale do Paraíba, dentro do nosso projeto de ser efetivamente a solução para o mercado de dados do Brasil. O próximo slide fala também sobre o que a gente está desenvolvendo aí na área de sistemas. E, no momento em que a gente fala sobre computação em nuvem, no momento em que a gente fala de todas as preocupações com relação ao armazenamento de dados, é importante dizer que há mais de dois anos a gente começou a desenvolver esse projeto do Data Center de Tamboré. é um investimento bastante significativo, um projeto maravilhoso, sustentável, que tem selo de reconhecimento por ter preocupação de sustentabilidade desde o início da sua construção e está sendo utilizado pelas plataformas do Grupo Telefônica, mas também está à disposição do mercado, está à disposição do nosso cliente para que a gente possa dar soluções de confiabilidade, soluções de segurança para essas novas aplicações que surgem. Quando nós avançamos um pouquinho mais, temos também a questão da preocupação da qualidade sob a ótica dos clientes. E é importante que se diga que toda vez é muito bom que a gente tenha planos que sejam aqueles que os clientes desejam, os planos que sejam mais agressivos, mas é importante também que a gente seja capaz de entregar esses planos. E, por isso, existe uma preocupação muito grande de ter a criatividade na geração dos planos comerciais e também um compromisso com a entrega desses planos. Ou seja, nós estamos falando de qualidade, é importante ter coisas boas, mas que sejam capazes de serem entregues. Infraestrutura inteligente nos nossos sistemas de atendimento e também uma unificação dos nossos canais de atendimento, utilizando chats, utilizando SMS, utilizando os nossos canais online. Ou seja, tudo aquilo que pode passar para o cliente uma expectativa positiva. Isso não significa dizer que, obviamente, a gente não tenha muito o que fazer, mas eu acho que essa é a preocupação e, como eu disse, são os pilares de gestão da nossa companhia. O outro é a inovação. Nesse evento, no ano passado, o próximo slide que a gente vai falar, a gente vai falar sobre tecnologia, nós tivemos aí a honra de convidar muitos de vocês, reguladores de outros países, a imprensa especializada, para conhecer o nosso site sustentável aqui no nosso prédio na Avenida Alvorada, aqui na Barra da Tijuca. Era apenas um projeto piloto naquele momento e, para o nosso orgulho, aqueles que estão hospedados aqui na Barra da Tijuca, que estiverem hospedados em algum daqueles hotéis da Avenida Sernambetiba, não vão ver mais um plano piloto, um projeto piloto. Vocês vão ver diversos sites sustentáveis operacionais na Avenida Sernambetiba. O projeto, o nosso pessoal da engenharia, que é um projeto que tem grandes virtudes, especialmente no momento onde a gente continua com todas as dificuldades para colocar novos sites. Não só no Rio de Janeiro, mas também em diversas cidades no Brasil, o site sustentável tem sido a solução para que a gente consiga crescer as nossas redes. Se nós avançarmos um pouquinho mais, falar sobre o nosso ecossistema de inovação. A Telefônica tem desenvolvido esse ecossistema ao longo de muito tempo, todo mundo sabe que a a gente tem, desde 2008, o Campus Party. Temos também diversos centros de inovação no mundo. Esse centro de inovação também tem uma base aqui em São Paulo. E essa base em São Paulo procura trabalhar com as coisas que nós desenvolvemos bem aqui no Brasil. Soluções máquina a máquina, soluções de ultra broadband, soluções de vídeo. E, juntamente com o Campus Party, onde muitos empreendedores são identificados, são descobertos, nós temos uma incubadora, uma academia, que se chama Academia Wira, onde nós temos aí a possibilidade de dar sequência. Nós vamos ver em seguida de que maneira o trabalho desses meninos, dessas meninas, que acabam cada vez mais tendo soluções inovadoras para o mercado de telecomunicações. E, por último, dentro desse ciclo de inovação, dentro desse processo integrado de inovação, nós temos um fundo de Private Equity para exatamente poder sustentar o crescimento dessas empresas no momento que elas passam a ser empresas nascentes e precisam de capitais. Se nós avançarmos um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Wira. E temos recebido diversos reconhecimentos nacionais e internacionais, nacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como das aceleradoras que foram reconhecidas pelo seu mérito aqui no Brasil, mas também internacionalmente. Até porque a Wira não tem só no Brasil, nós temos em outros países também. E eu diria que, de todas essas particularidades, acho que talvez uma que seja a mais significativa de todas elas é exatamente o fato de que nós colocamos as nossas plataformas à disposição desses meninos e dessas meninas. Ou seja, eles têm a possibilidade de contar com o apoio dos nossos técnicos, dos nossos profissionais, dos nossos gestores e ter acesso a essas plataformas. Isso, claro, faz muita diferença. Muito bem, além disso, a questão da inovação social. Nós sabemos que todos os operadores, e a Telefônica também, a Vivo Telefônica também, vai ter a obrigação de atender muitas escolas rurais como fruto da licitação de quarta geração. Nós começamos a trabalhar nesse projeto em 2012, já temos hoje 100 escolas conectadas nas áreas rurais brasileiras e 100 escolas onde nós procuramos desenvolver uma solução integral, conectividade, dispositivos, capacitação de professores e também desenvolvimento de conteúdos que possam ser utilizados por essas crianças que estão nas áreas rurais. E agora, na próxima semana, nós estaremos inaugurando em Via Mão, na área metropolitana de Porto Alegre, a primeira dessas escolas rurais conectadas com fibra ótica, com 54 megabits de velocidade e onde a gente está pensando em introduzir um verbo novo na língua portuguesa. Ou seja, a gente está querendo tabletar toda essa escola. Todos os meninos, todos os professores vão estar com os seus tablets na mão. Depois a gente viu que era melhor que a gente tivesse alguns com computadores também, com laptops. Então a gente vai tabletar parcialmente a escola e não integralmente a escola. E exatamente dentro desse conceito, que a nossa obrigação é de dezenas de milhares de escolas nos próximos anos, que nós estamos tentando aprender, nós estamos tentando desenvolver as soluções necessárias para que isso seja possível. Bom, acho que a gente deu um salto aí mortal, não foi, não foi, o meu operador errou o slide. Você pode voltar para a apresentação? Bom, enquanto ele não volta, devia entrar uma lâmina onde a gente diz que a gente está saindo de uma empresa de telecomunicações e está tentando ser uma telco digital. E eu vou tentar, se o sistema me permitir, dizer para vocês qual é a nossa visão de uma telco digital. Bom, há mais ou menos uns dois anos e meio, a Telefônica chegou à conclusão de que era muito importante trabalhar com conectividade. Nós temos feito isso, vocês viram aí de uma série de projetos, 4G, 3G, fibras óticas, mas que era importante dar um passo adiante. E esse passo adiante, voltamos aí com o slide, é exatamente o que a gente chama de ser uma telco digital. E qual é a nossa visão de ser uma telco digital? Próximo slide, espero. Bom, é trabalhar cada vez mais em aplicativos e plataformas. E eu vou falar um pouquinho desses diversos aplicativos e plataformas e, obviamente, vou matar a curiosidade de vocês de o que é isso que eu estou segurando aqui desde o início da apresentação. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Educação, onde a gente começa a ter uma quantidade muito grande de aplicações. A nuvem de livros é um dos projetos preciosos que nós temos na companhia. Temos mais de 10 mil títulos, temos já mais de um milhão de clientes utilizando esse serviço, que pode ser acessado por um smartphone, por um telefone convencional. Desenvolvimento de idiomas, de treinamento em idiomas, tanto na língua portuguesa como em línguas estrangeiras, o Cantu. O EduMob, que é a parceria que nós temos com a Abril para a veiculação dos conteúdos educacionais desenvolvidos pelo Grupo Abril e também outras aplicações do tipo de grandes profissionais reconhecidos, como é o caso do professor Draulo Varela e do Max Guernin. Ou seja, informações educacionais que são colocadas nos diversos devices da companhia. O próximo slide dá para vocês uma ideia de uma companhia que nós estamos trazendo para o Brasil agora, que é a Telefônica Learning Service, que atua ou poderá atuar, já está atuando em outros mercados, e vai atuar proximamente no Brasil, no mercado de consumidores e no mercado de business, para treinamento empresarial, para o desenvolvimento de soluções para universidades, para o sistema educacional em geral. E nós estamos trabalhando para que nos próximos meses, a partir de janeiro de 2014, a Telefônica Learning Service também esteja presente aqui no Brasil. O próximo slide fala um pouquinho sobre as nossas aplicações M2M. Nós temos aí uma grande quantidade de soluções para o mercado de utilities, empresas de saneamento, empresas de energia elétrica, gestão de frotas, a parte de clima. Nós desenvolvemos uma solução na companhia que a gente chama de Vivo Clima, que já foi incorporada também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde nós temos o monitoramento de variações rápidas pelo gradiente e pelo biométrico, de chuvas, de forma que a gente consiga ter alarmes para retirar de zonas de risco populações que estão afetadas por inundações, por enchentes, por deslizamento. E outros aplicativos. E aí eu mato a curiosidade de vocês. Esse é um conjunto de dispositivos que nós estamos lançando aqui no nosso stand, onde a gente começa a atuar dentro de um outro campo, que é o campo das pessoas, de todo mundo podendo ter o seu monitoramento. Então, aqui nós temos uma série de módulos que são compostos. Cada um desses módulos tem uma funcionalidade. E tem dois módulos que são dois módulos básicos. Onde vai colocado o chip e o segundo módulo que carrega a bateria. E você vai colocando aqui todos os sensores que você quer monitorar a partir de agora. Você quer fazer um monitoramento de temperatura, você quer fazer um monitoramento de umidade, você quer fazer um monitoramento de luminosidade, você quer fazer um monitoramento de abertura de algum dispositivo. E você começa a juntar esse tipo de soluçõezinhas, esses módulos. E você começa a fazer um monitoramento de determinadas situações que interessam a você como consumidor direto. Obviamente que com uma série de aplicações possíveis também para o mercado empresarial. Por exemplo, um dos problemas que nós sabemos que existem para os laboratórios de análises clínicas é garantir que o sangue que é transportado de um lugar para outro é transportado em condições ideais de temperatura e de umidade. Por exemplo, você pode acompanhar através desses dispositivos. Essas soluções que a gente está chamando de pensando coisas em português, ou thinking things em inglês, vocês vão poder ver aqui no nosso stand. Nós temos gente mostrando isso. E já à disposição para quem quiser. E, obviamente, fornecedores brasileiros que se interessarem em desenvolver com a gente essas soluções são muito bem-vindos, porque a gente sabe que todas as coisas que são produzidas no Brasil podem ser melhor oferecidas quando são produzidas no nosso país. O próximo slide, a gente passa para a saúde. E aí as soluções de saúde são muitas também. A gente pode falar de gestão de demanda. Como é que se faz para marcar uma consulta atualmente? Fazer uma marcação de um exame? Isso é uma complicação no nosso país, a gente sabe. Depois as pessoas esquecem. Como é que a gente avalia como foi essa consulta, como é que foi esse exame? A gente tem todo um conjunto de soluções para isso. Como é que a gente faz para que a gente crie os centros de diagnóstico? É preciso que a gente tenha um centro de gestão de imagens, onde a gente consiga, com a tecnologia necessária, transportar essas imagens à distância e fazer com que essas soluções sejam viáveis. Bom, temos também uma possibilidade muito grande de levar essas soluções para os smartphones das pessoas, para que elas tenham informações de saúde. E nós já temos 2 milhões de clientes nesse serviço, para que, através da tecnologia, você tenha uma vida melhor. E gestão remota de pacientes. Você tem hoje, nós temos uma empresa, nós adquirimos uma empresa, que já trabalha nesse sistema de monitoramento de pacientes crônicos. Ou seja, é uma empresa de telecomunicações que começa a atuar em outros segmentos, com profissionais do ramo, com soluções específicas para essas áreas. Próximo módulo, falar alguma coisa que esse também é um dos nossos projetos queridos. Na área de finanças, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, metade da população é não bancarizada. Nós estamos trabalhando nesse projeto já há uma série de meses. Todo o ano de 2012, depois nós temos firmado, no finalzinho de 2011, uma parceria estratégica com a Mastercard Internacional, fizemos todo o desenvolvimento em diversas cidades brasileiras, algumas grandes cidades, como Belo Horizonte, da solução do Zoom. E essa solução vai estar disponível no mercado brasileiro, em todo o Brasil, a partir de janeiro de 2014. Testada, comprovada e disponível para todos os brasileiros. Uma solução que não requer um smartphone, uma solução que adota um telefone convencional, utilizando a rede SMS, e que se destina a permitir transferência, resgate, consulta de contas, consulta de saldo e pagamento de contas. Além de você ter a possibilidade de comprar em estabelecimentos da rede Mastercard e sacar numerários na rede Cirrus. Esse é um dos projetos queridos da companhia, e é um dos projetos que eu acho que nós vamos ter um grande sucesso, até porque contribui para que a vida das pessoas melhore. Próximo slide. Falar um pouquinho sobre vídeo. Acho que nós temos aí, com esse acervo, com esse ativo de um milhão e meio de casas passadas com fibra, a possibilidade de utilizar plataformas potentes de vídeo. Então, todo mundo sabe, nós temos uma plataforma IPTV, essa plataforma foi ativada no iniciozinho desse ano, e tem hoje, talvez, uma das melhores ofertas do mercado para canais de HD, mais de 40 canais em high definition, troca instantânea de canais, que é algo que a gente sabe que muitas plataformas têm uma certa demora, e itens que são bastante interessantes, a locadora virtual, onde existem mais de 4 mil títulos, e o multi-room, que é a possibilidade de você gravar num ambiente, ou continuar assistindo o programa, que você estava em outro, para exatamente, ou seja, uma facilidade que é muito valorizada pelos clientes. E soluções convencionais, como é o caso da Vivo TV, e o Vivo Play, que é uma solução over the top. Seguindo, e nós vamos fazer isso agora na sequência, já convido vocês, e já peço desculpa aos debatedores, porque eu não vou estar aqui para assisti-los, nós lançamos, há algum tempo atrás, a ideia de desenvolver um sistema operacional para permitir a inclusão de pessoas da nossa base da pirâmide. Isso nós desenvolvemos e lançamos, os primeiros dispositivos na Campus Parts de São Paulo, e nós vamos lançar agora, aqui no Futuro Econ, na sequência, e nós estamos aqui com pessoas da Mozilla, fazer o lançamento dos aparelhos FireFox OS, os primeiros aparelhos do mercado brasileiro, aparelhos que já foram lançados na Espanha, aparelhos que já foram lançados na Colômbia e Venezuela, e estarão sendo lançados aqui no Futuro Econ. E o nosso objetivo, através desse lançamento, e por ser uma solução que exige um hardware mais leve, é permitir que esses equipamentos sejam mais baratos, e sendo mais baratos, eles possam ser adquiridos pela população brasileira da base, da população que a gente sabe que tem como seu grande sonho de consumo, ter um smartphone. Nós estaremos aí fazendo o lançamento hoje, e esses aparelhos estarão disponíveis nas nossas lojas também, a partir de hoje. E isso tudo exigiu uma mudança na nossa maneira de trabalhar. Nós criamos um novo programa de mobilização interna, que é o Be More, que é baseado nesses 3Ds, onde a gente tem que identificar aquilo que o mercado, aquilo que os nossos clientes estão desejando. A gente tem que ter propostas absolutamente disruptivas, inovadoras, e a gente tem que fazer o mais difícil, entregar essas coisas que a gente está prometendo. E esse Be More é hoje o grande programa que está orientando todas as ações do Grupo Telefônica no mundo, e que permite que coisas como essas acabem tendo três dimensões. E chegamos a 2014, e 2014 vai ser um ano importante para o Brasil. Vamos sediar, depois de mais de 60 anos, um campeonato mundial. E isso vai trazer para o nosso país as atenções do mundo. Vamos ter aí muitos turistas estrangeiros, quem sabe até superar essa marca prevista pela Embratur, de 700 mil turistas. Vamos ter aí milhões de brasileiros circulando por todo o país. Vamos ter pessoas especializadas da imprensa internacional conosco. e uma audiência fantástica. E eu acho que tudo isso cria para todos nós um grande desafio, mas também vai criar grandes oportunidades. Nós e todas as empresas de telecomunicações estamos trabalhando aí há meses para que, no que depender de sistemas de telecomunicações, o Brasil tenha uma Copa do Mundo de primeira qualidade. E que essa Copa do Mundo tenha como legado uma melhoria de todos os aspectos da vida brasileira. E os nossos objetivos estão claramente colocados aí nessa tela para o ano de 2014. Nós estamos muito empenhados em ter cobertura de distritos rurais. Essa vai ser uma das nossas prioridades em 2014. Já estamos trabalhando muito fortemente nesse ano de 2013, de forma que a cobertura avance para o campo, para que as rodovias estejam cada vez mais conectadas também, fazendo com que as pessoas cada vez se sintam melhor por usarem os serviços de telecomunicações da nossa empresa.